Olá, muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson, eu sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal, fundador do SVD, que é uma escola online de cibersegurança pessoal. E esse aqui é o CyberDeaf Responde, quadro aqui onde eu respondo a dúvida de vocês aqui, da audiência, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você quiser saber como ter a sua dúvida respondida, aqui neste quadro, fica até o final dessa live que eu vou te contar. Vamos começar falando aqui sobre YubiKey. Primeiro, que negócio é esse de YubiKey, né? Na verdade, ele escreveu errado. É com Y, YubiKey, tem um Y ali na frente, né? É um dispositivo de hardware, não dá para ver muito bem aí, mas imagine como se fosse um pendrive. Na verdade, é só pesquisar aí, né? YubiKey, imagens. E está bem aqui, ó. É isso aqui. E o que é isso? É um drive que gera códigos de 2FA aleatório. E o que é 2FA? 2FA é um método de autenticação. É um método de duas etapas de autenticação, que você utiliza geralmente para se logar na sua conta, que nada mais é do que a geração de códigos de acordo com o tempo. Então, existem vários tipos de 2FA, tá? Existem vários métodos de autenticação de dois fatores. E o mais popular é esse aqui. Por quê? Ele utiliza um padrão, geralmente este aqui, esse hardware, utiliza o padrão FIDO e um protocolo TOTP para geração de códigos de acordo com o tempo. Então, é um código gerado aleatoriamente por este hardware aqui. Esse código, ele muda de acordo com um determinado tempo, de tal forma que, cada vez que você se loga na sua conta, é solicitado um código diferente a cada 30, 60, em alguns casos, até 90 segundos. Você já deve ter usado aí nas suas contas. Talvez você já tenha utilizado o Google Authenticator ou o Out para você se logar nas suas contas. Ou seja, utilizando este método de autenticação, esse segundo método de autenticação para proteger aí as suas contas online. Qual a diferença deste método aqui, desse dispositivo, para o aplicativo que tem instalado aí no seu smartphone? A diferença, basicamente, é que ele está fora, que ele está completamente offline. Em vez de você usar um aplicativo rodando aqui no seu smartphone, que não necessariamente se conecta à internet, vai depender do aplicativo de 2FA que você está usando, mais uma vez, vai depender da aplicação. Certas aplicações se conectam à internet, o que não é seguro. Mas, ainda assim, a versão que você utiliza no seu smartphone, ela está instalada dentro de um sistema que se conecta à internet. E junto com outros aplicativos, junto com outras atividades que você realiza. Já esta versão aqui, a versão em hardware, ela fica totalmente isolada do seu computador ou do seu smartphone. Os códigos são gerados completamente, totalmente offline, aqui dentro deste dispositivo de hardware. Quais são os prós e contras de cada método de autenticação? Bom, vamos falar da YubiKey. A YubiKey, você tem que gastar uma grana, né? Isso aqui está custando hoje, no mínimo, R$ 500. É só você procurar aí, R$ 500 ali por baixo. O aplicativo para smartphone, ele é de graça. Você vai lá na Play Store, na App Store, ou na FDroid, e baixa ele de graça. Então, os prós, no caso, é pró em relação ao 2FA de aplicativo e contra em relação ao YubiKey. Agora, a favor da YubiKey, de fato, ela é mais segura, pelo fato de estar isolada, de estar completamente offline, separado dos aplicativos a nível de hardware, ao passo que o aplicativo está instalado dentro do seu dispositivo. A vantagem de uma é a desvantagem de outra. É mais caro, porém, você tem um pouco mais de segurança aqui, através dessa pecinha de hardware. Agora, o que eu poderia citar contra esse dispositivo é que você precisa guardá-lo com segurança e você tem que carregar ele, né? Ficar carregando. Está vendo que tem até ali um chaveiro, né? Por quê? É bom partir da premissa que você carrega o celular para todo lado. E você tem que usar esse dispositivo para se autenticar na sua conta. Quando você estiver na rua, como é que você vai fazer? Você vai ter que carregar para cima e para baixo esse driver, né? Ao passo que o aplicativo já está no seu smartphone, é muito mais fácil você só abrir o aplicativo e se autentica. Ou, se for o caso do seu computador, o smartphone já está no teu lado ali, é só abrir o aplicativo e gerar o código de 2FA. Outra coisa, esse dispositivo aqui requer alguma conexão, ou conexão USB ou conexão NFC, tá? E isso aqui, e essa conexão NFC, ela traz alguns vetores de ataque, tá? Mas só ataques muito complexos e, assim, ainda teóricos seriam capazes de obter aí, digamos que sequestrar os códigos gerados aqui dentro desse dispositivo. Então é bem, bem seguro. Ao passo que o 2FA, o malware, ele pode, por exemplo, conseguir obter a permissão para gravar a tela ou a permissão, ele poderia ser um aplicativo gravador de tela e aí sim coletar a autenticação de 2FA ou então ele pode ter a permissão de apenas sobrepor a tela e aí coletar as informações que você digita ou até mesmo aos códigos de 2FA que você copia, né? Porque se você utiliza, você se loga no seu smartphone e utiliza o próprio aplicativo de 2FA para se autenticar, você tem que copiar o código ou digitar esse código na conta para você se autenticar. Então, o malware, em teoria, ele poderia sim coletar esse código gerado no aplicativo caso o usuário não tome certas precauções, não se preocupe tanto com a sua segurança. Mas um usuário avançado não vai ter problemas com isso. Então, respondendo a pergunta aqui, sim, ela é mais segura comparado à autenticação de dois fatores por aplicativo, porém, tem um probleminha aí. A YubiKey, a empresa que fabrica esse dispositivo, ela está envolvida em um projeto aí junto com a Google que eu considero não tão legal e, inclusive, é objeto da próxima pergunta aqui. É algo que vai fazer parte da resposta dessa próxima pergunta aqui. Que é do Matheus. Anderson, qual a sua opinião a respeito da chave de acesso Google no lugar de senhas de login? Chave de acesso Google é um recurso novo da Google que está prometendo substituir as senhas e 2FA, algo muito revolucionário que basta você se autenticar muito facilmente, não vai precisar mais de gerenciador de senhas, não vai precisar mais guardar, armazenar senhas, nada. É algo extremamente revolucionário que está vindo por aí. Será que é mesmo? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que seria essa chave de acesso Google. Chave de acesso ao Google é um método de autenticação baseado no 2FA. sim, esse método de autenticação, essa chave de acesso Google, ela se baseia nessa tecnologia aqui utilizada pela YubiKey. Só que a diferença é que ela não é um segundo fator de autenticação. Ela é o único, ela será, e é no caso, ela já está em funcionamento, ela é o único fator de autenticação. Então, é um código gerado aleatoriamente no seu dispositivo, no seu aparelho, celular ou no seu computador, o que essa chave de acesso faz? Ela gera códigos aleatórios diferentes para cada autenticação que você faz. É como se um software estivesse gerando senhas aleatórias automaticamente para você toda vez que você acessasse, sem que você precise memorizar essas senhas. Então, você diz, caramba, Anderson, é a solução para todos os meus problemas. Eu não tenho que ficar nunca mais memorizando senha ou armazenando senha. Inclusive, eu vou mostrar aqui a explicação do especialista da Google. Eles dão explicação sobre como funciona esse recurso. Pergunte ao especialista o que são chaves de acesso. Aí eles dizem que para aqueles que passaram um quarto de século memorizando senhas, transformando nomes de animais de estimação, aniversários e times esportivos em nossas credenciais de login, é fácil ansiar por tempos mais simples. Primeiro que eles colocam aqui, eles pegam o pior das senhas, ou seja, a forma mais rudimentar ou a péssima forma de gerar senhas, como exemplo para todas as senhas. Só que, de novo, gerar senhas seguras não é isso aqui, não. Isso aqui não é gerar senhas seguras. Nem é recomendado utilizar datas comemorativas, nomes de animais para gerar senha. Então, aqui já começa a falácia. Eles estão pegando o pior das senhas e colocando como se fosse o padrão. Não, o que não é. Você pode gerar senhas de forma segura em um gerenciador de senhas de forma offline, inclusive, e com um algoritmo de aleatoriedade muito, muito seguro. Mas vamos lá. Além disso, encher a cabeça com números aleatórios e caracteres especiais é uma defesa imperfeita. Mais uma vez, nunca, nunca foi dito que você é obrigado a armazenar senhas na memória. Apesar de ser uma forma de armazenar senhas, muito segura. Inclusive, eu desafio você a fazer isso, memorizar senhas. Por quê? Você estará estimulando o seu cérebro a ficar cada vez melhor. Você estará estimulando a sua memória, seu hipocampo, a ficar melhor em memorizar coisas. Eu era péssimo de memória. Quando eu passei a me forçar a memorizar senhas, eu, um cara que não lembrava nem do que eu comi no almoço ontem, hoje eu consigo memorizar tranquilamente mais de 17 senhas. Tranquilamente, tá? É claro, tem uma técnica. Você tem que criar um hábito e tem que se lembrar dessas senhas todo dia. É claro, senhas importantes que você utiliza para acessar no seu dia a dia. Mas sim, isso aqui não é a única forma. Dá para você armazenar suas senhas em segurança, mais uma vez, em um gerenciador de senhas. Uma década de violação de dados, hackers e tentativas de phishing, transformaram as senhas na primeira linha de defesa de uma pessoa em sua principal vulnerabilidade de segurança. Então, eles pegaram tudo o que é ruim da senha, esqueceram a parte boa de como criar uma senha segura, jogaram no lixo e colocaram como se fosse um padrão. Então, vamos esquecer dos gerenciadores de senha, do segundo fator, da autenticação em duas etapas, vamos esquecer tudo isso e vamos focar apenas na parte ruim da senha. Basicamente, isso que eles fizeram para defender aqui a tese de um futuro sem senha. E como é que é esse futuro sem senha? Eles explicam aqui que basicamente a chave de acesso é uma credencial FIDU, ou seja, baseado na tecnologia utilizada por esse 2FA de hardware, armazenada no computador ou smartphone, que é usada para desbloquear as contas online. A chave de acesso torna o login mais seguro, segundo eles, porque funciona usando criptografia de chave pública e aí ele explica aqui de forma técnica como é que isso funciona, mas de forma resumida. Como é que isso vai funcionar? Você vai armazenar todas as suas credenciais e vai associá-las a uma única biometria ou a biometria do seu celular ou a senha de desbloqueio ou a biometria do seu smartphone ou do seu computador. Então você terá armazenado e associado a uma única conta, então será tudo concentrado em um único dispositivo, essa senha ela será guardada, ela será protegida mediante a sua autenticação e não haverá mais senhas e não haverá segundo os fatores de autenticação, não haverá mais dois FA. A autenticação ela se dará uma única vez por códigos que serão gerados em um único aplicativo. Então se você olhar aqui, abre a sua conta Google e você vai ver que eles já oferecem essa opção aqui. Você pode adicionar mais opções de login, chave de acesso. está bem aqui. Aí tem que entrar com o seu login, mas aqui eles dizem que não é possível criar uma chave de acesso neste dispositivo. Por quê? Essa tecnologia ela não está disponível para Linux. E aí a primeira red flag, o primeiro aviso que eu faço aqui, por que isso não está disponível para Linux? Será que é porque a implementação ela não é total transparente? Será que é porque isso aqui foi implementado ainda? Não sei, tá? Isso aqui é uma cogitação minha. Não de acordo com as diretrizes de código aberto que torna o software mais confiável? Bom, e aí você vem aqui, adiciona uma chave, né? Você vai fazer uma configuração de acesso e vai teoricamente proteger o seu dispositivo de forma muito, muito conveniente. Qual o disclaimer que eu faço em relação a isso? Veja, eles estão inclusive acabando com o 2FA. Se você for na sua conta Google, você não consegue mais se autenticar através do 2FA. Eles removeram essa possibilidade. Ou seja, ao que tudo indica, eles estão realmente forçando que os usuários utilizem este método de autenticação. Então, eles têm aqui a opção de senha. Quando você toca aqui em verificação de duas etapas, por exemplo, aí você tenta prosseguir e, veja, não tem mais opção de você adicionar um 2FA. Você vem aqui, você pode adicionar o número de telefone que é terrível para gerar 2FA, é inseguro. E chave de segurança que seria YubiKey, dispositivo físico ou solicitação da Google, que aí você toca no seu smartphone, você autentica usando o seu smartphone. Não existe mais autenticação de dois fatores por aplicativo na conta Google. Pelo menos é o que eu encontrei aqui. Eu criei essa conta Google recente e, pelo menos, são as opções que oferecem aqui. Quais são os disclaimers em relação a essa tecnologia? Olha, eu sou conservador em relação aos meus dados. Então, enquanto isso não se mostrar seguro, testado por vários anos, eu não vou utilizar. Porque as senhas, elas foram testadas, como diz aqui, há um quarto de século. E, desde que o usuário armazena as senhas com segurança, ele não terá problemas. Todos os ataques mirando as senhas exploraram justamente essas vulnerabilidades aqui, essas falhas, que não são da senha em si. São da geração e armazenamento da senha. Os problemas de senha, como eles pontuaram aqui, nenhum deles está associado a um armazenamento de senha seguro, a uma geração de senha segura. Ele está associado a senhas ruins geradas pelo usuário e senhas que não são armazenadas de forma correta e segura pelo usuário. Agora, quando você armazena senhas com segurança, quando você gera e armazena senhas com segurança, você percebe que não é possível o atacante ir lá e se autenticar na conta, uma vez que ela está armazenada com segurança e uma vez que ela é gerada de forma segura, uma vez que é uma senha complexa. Ainda assim, é um tormento, né? Você tem que ir lá e inserir a senha. Sim. E esse pode ser considerado o ponto mais negativo de senhas e é o que eles batem aqui, de fato. Agora, será que vale a pena trocarmos para ter senhas geradas em um único dispositivo associado a uma única autenticação que pode ser invadida ou invadir a conta associada ao aparelho? Será que ele conseguiria ter acesso também às credenciais? Eu acho que é uma tecnologia promissora que, se for segura mesmo, com muitos anos de uso, ela venha a ser testada, eu considero que pode ser, sim, uma boa opção em relação às senhas. isso facilitaria o dia a dia, o usuário não precisaria utilizar gerenciadores de senha, geradores de senha, mas, como eu sou muito preocupado com a segurança dos meus dados, eu ainda sou muito conservador e esperaria essa tecnologia ser testada na prática, ser testada para valer contra os hackers, contra os cybercriminosos, para depois eu testar, para depois eu testar e depois eu utilizar isso para valer. Enquanto isso não acontecer, eu estou fora. Mas, olha, eu estou vendo que é o seguinte, eles estão empurrando isso para as pessoas e obrigando elas a utilizar, a testar isso na marra. É o que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo é a Google eliminando as alternativas e forçando elas a uma opção que, sim, é mais conveniente, é mais fácil, mais simples, porém, a gente não sabe ainda se essa é uma forma de autenticação, se essa será uma forma de autenticação segura de fato. e para finalizar, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é o envolvimento das empresas nesse projeto. Então, para você ter uma ideia, esse projeto, ele está sendo encabeçado pela Fido Alliance e a Fido Alliance é uma organização composta por essas empresas aqui, composta por Google, Amazon, Apple, Intel, Meta, Facebook, no caso, Microsoft, enfim. Agora, o que me estranha, por que isso não está disponível para Linux? É isso que me deixa um pouco preocupado em relação a isso aqui, mas tomara que seja algo promissor de verdade, tomara que seja algo que traga mais segurança aos usuários e mais conveniência, porque o que trava as pessoas de protegerem a sua segurança é elas terem que barganhar conveniência, infelizmente. barganhar conforto e conveniência para ganhar mais segurança, para obter mais segurança. E uma vez que se consegue segurança aliada ao conforto, a gente torna a internet, a proteção dos dados muito mais segura. E aqui, este protocolo, Fido, Fido 2FA é um padrão de autenticação que é utilizado, inclusive, por essa tecnologia, chave de acesso. E quem desenvolve isso é a Google e o Bico, empresa dona desse dispositivo aqui, a criadora desse dispositivo, é que criaram esse padrão aqui, Fido, o 2F, que é autenticação universal. Então, é mais um alerta que eu faço às empresas envolvidas nesse projeto aqui. Será que elas estão interessadas mesmo na segurança dos usuários? Ou será que elas estão mais interessadas na conveniência, tornar seus produtos mais convenientes e não tão seguros? Enfim, eu recomendaria esperar até isso aqui realmente se tornar algo seguro e testado para valer na prática, no dia a dia. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar usando minha boa e velha senha armazenada, gerada e armazenada com segurança em um gerenciador de senhas offline e meu segundo fator de autenticação gerado através de 2FA. Enquanto não for testado para valer, eu vou continuar com isso aí, usando o bom e velho e que funciona. se feito da forma correta, se armazenado e gerenciado da forma correta, funciona e funciona muito bem para armazenar e proteger nossos dados. Então, essa foi a minha opinião, meio que estendida, sobre chave de acesso Google. Agora, pergunta aqui do Cyberdeaf, qual método de autenticação é mais confiável, senha ou biometria? A pergunta desse rapaz é complexa, hein? Por que eu fiz essa pergunta? Porque vocês me perguntaram muito, eu fiz um corte aí sobre biometria e senha e vocês ficaram me perguntando, ah, mas você não falou da comparação com biometria, da biometria com a senha, Anderson? Ficou incompleta essa coisa, então vamos lá, eu vou explorar um pouco mais a diferença, né, entre biometria e senha. Primeiro, o que é senha e o que é biometria? são formas de se autenticar em sistemas, em plataformas online, em contas, é um método que comprova que você é o dono da conta que você está acessando, é um método que garante que apenas o dono daquele dado, daquela informação armazenada online ou offline é que está tentando acessar, é um método que autentica o acesso, que garante que o acesso não está sendo realizado de forma indevida, ou seja, garantindo que apenas você, dono daquele conteúdo, é que esteja acessando aquele conteúdo, ok? Quais são as formas de autenticação? Vou começar com a senha. A senha nada mais é do que um conjunto de caracteres que, agrupados de tal forma, torna aquilo ali único. Por isso que as senhas precisam ser geradas de forma muito, muito aleatória. e o usuário ele tem dificuldade para fazer essa aleatoriedade. Por isso que o recomendado é utilizar um gerenciador de senhas ou um gerador de senhas. Porque ele vai criar, ele vai utilizar um algoritmo de aleatoriedade capaz de tornar cada senha que ele gera única, similar lá ao algoritmo que a Google vai utilizar na chave de acesso lá, na tecnologia de chave de acesso. Então, a senha é uma forma de tornar aquela informação necessária para o usuário desbloquear o acesso à conta única. Então, uma senha gerada de forma aleatória, bem aleatória, se torna única entre milhões de outros usuários. Então, a senha que você gera no seu gerenciador de senhas será diferente de qualquer outra senha gerada no mundo, de milhões ou, que sabe, bilhões de senhas geradas no mundo. Cada senha nova que você gera no gerenciador de senhas é única. Claro, vai depender do que você está utilizando ali, da forma como você está criando. O gerenciador de senhas permite que você crie uma senha longa e uma senha curta. Quanto mais curta for a senha, mais insegura ela será. Por quê? É mais fácil de ser descoberta. Processadores já estão avançados a ponto de descobrir senhas de até 10 caracteres. Se for apenas números, é muito fácil. Até, se não me engano, 15 caracteres, se for só número, um processador consegue descobrir sua senha muito facilmente. Então, uma senha sendo longa e complexa, ela é única, se torna única. Qual a diferença para a biometria? Nenhuma. É exatamente o mesmo modus operandi com a biometria. O que a biometria faz? Ela faz o mesmo. Ela cria uma informação única, só que associada ao indivíduo, a você. A senha não foi associada a você. A senha, ela utilizou números, letras. Ela usou a matemática para gerar aleatoriedade, para ela ser única. Já a biometria, ela utiliza características pessoais e únicas para gerar essa aleatoriedade, para tornar esse acesso único, para que só você, com o que você tem no seu corpo, seja capaz de se autenticar em uma conta, se autenticar para obter o acesso a um determinado conteúdo. Então, aqui temos várias formas de autenticação biométrica. a biologia de cada usuário é única, a não ser gêmeos idênticos. Ainda assim, algumas coisas mudam mesmo sendo gêmeos idênticos. Por exemplo, o caminhar. Se o caminhar é único, a íris do seu olho também é uma informação biométrica única. Retina também é única. Os vasos que aparecem lá no fundo, através de um infravermelho, eles conseguem coletar esse mapeamento aqui e é único para cada indivíduo. Aqui é o mapeamento do seu rosto, mapa térmico do seu rosto. Aqui, a geografia da sua mão. Cada um tem uma geografia diferente. Tem também a biometria vascular, ou seja, as veias que percorrem a sua mão é diferente de qualquer outro indivíduo, inclusive do seu irmão gêmeo, se você tiver. A forma como você ouve o som, no caso, a frequência com que você ouve as ondas sonoras também é diferente. Óbvio, a biometria do seu dedo, a face do seu dedo também é única. Ela é diferente até mesmo entre gêmeos. a forma como você escreve, o som da sua voz também é único. Você tem um timbre de voz, é claro, você pode tentar imitar o que for, você pode ser o melhor imitador, mas tem algumas nuances que softwares conseguem captar. Ele analisa todo o espectro da voz e consegue detectar a diferença. E a forma como você digita e até mesmo a sua arcada dentária, né? Aí você olha aqui para essas formas de autenticação biométrica e você se pergunta qual seria a mais adequada para você utilizar para proteger seus dados no seu smartphone ou no seu computador. Vou pegar aqui o exemplo de caminhar. Como é que você vai desbloquear o seu computador caminhando? Então você vai ficar de frente para a câmera e vai caminhar para um lado, caminhar para o outro, vai ser impossível ele detectar o seu caminhar, né? Vai ter que ter uma câmera espalhada ao seu redor para ele pegar todo o seu trejeito e você vai ter que caminhar por pelo menos um minuto para ele descobrir um padrão. Então não faz sentido, né? Isso aqui já descarta. O que mais? A geometria da sua mão. Você vai fazer o que? Você vai pegar a sua mão e colocar na tela? Como é que vai ser isso aqui? A sua mão já ultrapassou o tamanho da tela, então não rola. Quissá geometria vascular, né? Coleta de veias na sua mão. São muitos detalhes para coletar. Aí o nível de imprecisão aqui é lá nas alturas. Comando de voz. E se tiver ruído? Se você estiver na rua? Aí está em casa o cachorro latiu bem na hora que você tentou desbloquear o celular. Bebê chorou. Não é também muito eficaz, né? O que você percebe? Que é mais cômodo para o usuário mais rápido. Porque a autenticação, um dos critérios para ser uma boa autenticação é ela ser rápida. Porque não adianta nada a autenticação ela ser segura, mas demorar minutos para desbloquear a tela do celular, né? Imagina você lá tentando alinhar a mão no celular para captar o formato exato da sua mão, né? Imagina você tentando desbloquear através da voz, comando de voz. Deu um ruidinho, já era. Porque você gravou a sua voz em um lugar silencioso, né? Aí quando você foi desbloquear você estava em um lugar com ruído. Então, quais são os métodos mais ágeis aqui de autenticação? No caso, a íris, porque basta coletar essa informação visual, uma câmera especial ela pode coletar essa informação. aqui, através da íris, através da retina e dedo. Biometria. Bom, essas duas aqui são muito seguras, porém, são complexas demais para se capturar. Envolve uma tecnologia muito, muito cara. Então, isso se torna inviável do ponto de vista econômico. Então, qual é a forma mais comum, mais conveniente que se enquadre para desbloquear o seu smartphone? Exatamente. Seu dedão. Por quê? é algo que você já utiliza, ele entra em contato muito facilmente, ele gera um conjunto de informação único sobre o indivíduo, então, ele é perfeito, né? Ele é perfeito para ser utilizado como uma autenticação biométrica. Só que, ele tem os seus problemas, e esses problemas já foram levantados desde 2002. E aqui, eu já começo a entrar na comparação entre autenticação biométrica e autenticação por senha. Então, autenticação biométrica, versus autenticação por senha. E aí, qual é melhor? Vamos lá, eu já vou entrar aqui na comparação, no comparativo entre ambas aí. Primeiro que, a autenticação biométrica, ela já nasceu vulnerável. Acredita nisso? Pois é. Em 2002, em uma conferência sobre segurança computacional, eles fizeram, eles provaram ali, que a autenticação por biometria, ela é facilmente falsificável. inclusive, de forma fácil e barata. Ou seja, é barato, com alguns componentes que você encontra no mercado, e um pouco de paciência e criatividade, você consegue replicar essa suposta autenticação única. E aí, quebra, então, um dos pilares de uma autenticação segura, que é tornar ela única, que é ser aleatória, que é ser única e exclusiva do usuário. Uma vez que você pode replicar essa autenticação, você pode replicar essa informação, já era, ela se torna insegura. Uma vez que é possível se replicar uma senha, uma vez que você utiliza uma senha que é fácil de ser descoberta, ela é replicável. Senha 123456, ela é muito fácil de ser replicável. Então, todo fator de autenticação, toda autenticação replicável, ela é insegura. Então, não deve ser usada. E, ó, a biometria tem vários vetores de ataque explorando a forma, o formato da biometria. Isso aqui é de 2002, como você pode ver. O cara usou uma gelatina líquida, depois despejou sobre uma impressão digital, uma impressão digital que foi coletada previamente em uma superfície, uma superfície como copo, qualquer superfície lisa, metal, e aí foi criado um molde em cima dessa gelatina líquida que depois foi pro Freeza e aí se transformou em um molde. Utilizaram várias técnicas, algumas demoraram 10 minutos, com 10 minutos eles conseguiam coletar aí o molde da impressão digital, enganando então o sensor de impressão digital. Mas aí você me diz, tá de brincadeira, Alisson? Você é de 2002, a tecnologia já evoluiu há muito tempo, tá de brincadeira com a minha cara? Calma, não tô de brincadeira com a tua cara não, eu tô aqui pra mostrar pra você nada mais do que a verdade, baseado em muito estudo, aí eu não tô aqui pra brincar de adivinhador não. Então, eu trago as informações e você tira as suas próprias conclusões. O que acontece? Esse ataque continua funcionando, olha aqui ó, aquilo lá foi em 2002, né? Mas e se eu te disser que em 2021, e é recente, né? 2021 pra 2022, esse ataque continua funcionando, continuou funcionando, e continua hoje funcionando? Aqui ó, a Kraken Security Labs, ela fez um teste pra ver se realmente método de biometria utilizado em hard wallets, né? Usar impressão digital, é realmente segura. E aí ó, veja o que ela fez. Ela começou a coletar impressão digital deixado na tela do celular e em superfícies lisas. E aí, eles explicam aqui como é que eles fizeram pra coletar aí essa impressão digital. Que, por menor que seja, quando você encosta o seu dedo em uma superfície, a sua pele, ela é oleosa, a sua pele, ela tem certos detritos. Inclusive, a superfície que você toca também tem certos detritos, né? E tudo isso cria um relevo. E esse pequeno relevo já é o suficiente pra eles irem lá, coletarem essa informação através do quê? Da química básica. Eles vão lá, utilizam cola, silicone, enfim, um material muito, muito sensível a qualquer alteração na superfície. E aí, eles conseguem criar uma película, um molde exato da impressão digital e em cima do dedo funciona como uma segunda pele. E aí, o que acontece? De posse desse molde, eles conseguem então desbloquear qualquer dispositivo. Olha lá, eles fizeram um teste, conseguiu desbloquear. Por quê? É uma película tão fina que mesmo os sensores de biometria coletando ali batimento cardíaco, ah, ou então temperatura da pele, essa película é tão fina que ela consegue transmitir esses dados faltantes para o sensor biométrico, permitindo então o desbloqueio, o desbloqueio do dispositivo. Com uma solução barata, fácil e simples. E, quando você toca, quando você anda, caminha, você deixa a sua digital para tudo quanto é lado. Está lá no metrô, foi lá, segurou naquela barra, alguém pode ir lá, despretensiosamente, coletar aquela impressão digital e aí, uma vez que ele tem o hábito de andar com você, ele pode, se, é claro, vai depender de quem você é, se você é alguém importante, trabalha numa empresa, talvez tenha um bom patrimônio, é, você pode ser um alvo aí desse criminoso. Mas assim, eu vou além, eu vou para o usuário comum aqui. Você, provavelmente, já cadastrou a biometria em algum serviço público de governo, certo? E aí, me responde, se essa biometria, se a foto exata da biometria está armazenada em um banco de dados, será que é muito difícil invadir esse banco de dados e obter acesso a essa impressão digital sua? O que vaza mais banco de dados? Exatamente. Governo, né? Então, o que pode acontecer? Você cadastrou a sua biometria lá em algum serviço do governo. E aí, hackers foram lá e conseguiram obter essa impressão digital sua. E, de posse dela, eles tentarão se logar em outros dispositivos mediante a sua conta. Bastará, sabe o quê? Coletar a sua conta Google ou o seu Apple ID para poder desbloquear o seu smartphone, uma vez que eles possuem essa impressão digital. aí você pode dizer, ah, Anderson, mas hoje tem detecção facial, impressão facial, que as câmeras estão muito avançadas e conseguem coletar vários pontos. A Apple tem um recurso de que ela coleta 30 mil pontos. O desbloqueio da Apple agora, o Face ID, ele foi atualizado e agora ele permite que a Apple, ela consiga coletar ali 30 mil pontos do seu rosto. Tornando, então, impossível hackear, invadir o seu aparelho, né? Será? Em 2016, com a tecnologia rudimentar, tá? Com uma tecnologia rudimentar, eles conseguiram criar um modelo 3D baseado em imagens do Facebook e foram capazes de burlar o reconhecimento facial. Dos cinco serviços mais populares, eles conseguiram burlar quatro. Sistemas, né, de segurança, de reconhecimento facial, eles conseguiram burlar quatro. Agora imagina hoje com um deepfake onde um software ele gera uma cópia idêntica do seu rosto. Você acha que vai demorar muito para se criar uma tecnologia que vai transformar esse deepfake em uma modelagem 3D? Ou em uma... Ah, eu tô rindo de nervoso. Ou de criar uma máscara idêntica ao seu rosto? Colocar, aí coloca a máscara no rosto, parece com você e desbloqueia ali. e se autentica no seu lugar. Eu sei que isso tá parecendo muita ficção científica, coisa de filme de missão impossível, mas veja, se já criaram um molde 3D com base apenas em imagem, você imagina com base em vídeo completo, a pessoa gravando o seu próprio rosto enquanto ela vai envelhecendo todo santo dia e com tecnologias de deepfake para converter isso para o mundo físico eu acho que não falta muito, tá? E não é à toa que eu gosto de ficar pequenininho aqui no canto, né? Não gosto de ficar mostrando muito meu rosto, não. Apesar que eu tô aqui para botar a cara a tapa mesmo, tá? Eu tô aqui para que você não seja alvo, tá? Então é diferente. Então eu tenho que colocar a pele em risco mesmo por você. Então, respondendo aqui a essa dúvida, qual que é mais confiável? A autenticação por senha ou biometria? É claro, é óbvio que a autenticação por senha é muito mais confiável porque a sua senha ela vai ficar protegida, ela vai ficar guardada em um lugar seguro. Claro, se você for um usuário capaz de fazer isso, se você tem conhecimento para armazenar e gerar senhas seguras, essa senha ela ficará armazenada em segurança. Ela não ficará por aí em posts no Facebook ou no Instagram. a sua senha não é seu rosto, não é o seu dedo que fica marcada em tudo quanto é lugar. A sua senha é algo único que pode ficar segura, armazenada em um lugar seguro. Você vai digitar ela, vai, demora, é um saco, é inconveniente, é, mas é muito mais seguro. Você não vai ficar carregando a sua senha por aí, ela vai ficar bem guardadinha. Ou então, se você conseguir memorizar, e eu recomendo que você estigue seu cérebro a memorizar, você acha que você é incapaz de memorizar? Não, você está subestimando o seu cérebro. Eu também achava que eu não conseguia memorizar nada. Eu também achava que eu era um péssimo de memória. Quando eu comecei a me esforçar para memorizar senhas, hoje eu memorizo, faço, faço 17 senhas. E ainda não podem hackear pensamento, né? Agora, em contrapartida, você vê uma série de vetores de ataque direcionados à sua biometria. Por quê? Porque ela está exposta o tempo todo. Seu rosto, seu olho, seu dedo, enfim, há uma série de vetores de ataque, como você viu aqui, em relação a esses componentes biométricos. Por esse motivo, a senha é muito mais confiável, apesar de ser um pouco inconveniente de você ter que estar digitando ali. Só que aí vem a pergunta, mas Anderson, a Google e outro app pode coletar a impressão digital ou essa informação não vaza do celular? Nossa, mas que pergunta boa, bicho. Otávio Lima, obrigado. é uma excelente pergunta. Porque uma vez que você entende isso, você passa a confiar. Então, bora lá saber como é que funciona aí a senha, né? Será que a Google e outros aplicativos têm acesso à sua senha? Porque você está lá, você pode desbloquear aplicativos com biometria, né? Você pode desbloquear o aplicativo de banco com biometria, você pode desbloquear fotos, pastas ou com senha, né? Vai depender do que você escolher. Eu escolho senha, tá? Eu escolho senha, mas vamos supor que seja biometria. Mas e aí? O aplicativo tem acesso à sua biometria? A Google armazena a sua biometria? E se armazena? Qual é a implicação disso? A sua biometria, ela fica armazenada dentro dos aplicativos, no aplicativo, ou nos servidores do aplicativo, ou nos servidores da Google? E se vaza? E aí? Atacantes terão acesso então à sua biometria? Então é pior do que você imaginava, né? Então isso aqui foi pra piorar? Não. Calma, calma, calma. Agora vem a notícia boa, tá? Depois de tanta coisa ruim, finalmente vem a boa notícia. Nem a sua biometria e nem a sua senha fica visível pra outros aplicativos e nem pra Google e nem pra Apple. Sabe por quê? Funciona da seguinte forma. A senha que você digita aqui no seu smartphone, ela é uma informação única sua. e quando você cadastra no sistema, seja no Android, seja no Windows, macOS, Linux, iOS, iPhone, ela é convertida em um hash criptográfico. O que que significa? Hash é uma função matemática. Então, a informação que você adiciona, seja ela senha, seja ela biometria, ela é convertida em um hash e o hash ele não pode ser revertido. Então, o hash é uma informação matemática única que é associada a essa informação. Então, primeira coisa, o que entra no sistema é esse hash e esse hash ele não pode ser revertido pra se descobrir a sua senha e a sua biometria. Primeiro ponto. Percebeu? Então, quando você digita aqui, quando você encosta o seu dedo, o que o aplicativo está vendo não é a sua biometria. Quando você digita a sua senha aqui, o aplicativo não vê a sua senha. na verdade, ele está checando se ela está associada ao hash que você cadastrou previamente. Então, você cadastrou ela previamente, quando você instalou o sistema, quando você ligou o seu aparelho pela primeira vez e aí, esse hash continuará sendo utilizado até que você troque a sua senha ou até que você cadastre uma nova biometria. Só que, aí você pode me dizer, ah, mas com esse hash então, qualquer atacante poderia desbloquear aí o aplicativo, né? só que não é tão fácil assim. Esse hash ele passa por um processo e aqui eu vou entrar numa coisa de nerd, tá? O nerdão aqui estuda sobre essas coisas e aí, vocês me ajudam, né? Aí vem essa pergunta de vocês, então tem que recorrer à minha nerdice, né? Então vamos lá, como funciona a coisa aqui? Você está lá no seu Android ou no seu iPhone, iOS. E cada vez que você cria uma senha ou cada senha que você armazena, ela é armazenada na verdade em um espaço dedicado no seu aparelho. As senhas que você gera tanto para bloquear a tela quanto as senhas específicas de aplicativo, por exemplo, você pode gerar uma senha única para o aplicativo de banco, você pode gerar uma senha única para o gerenciador de senhas, você pode gerar uma senha única para o 2FA. Quando você faz isso, quando você vai criando senhas, na verdade, elas são armazenadas de forma criptografada num espaço dedicado do sistema chamado de Keystore. É um subsistema responsável apenas por armazenar suas senhas com segurança. E sabe onde ele é armazenado? Ele é armazenado fora do seu aplicativo. Isso mesmo. ele é armazenado em um componente chamado de TE, Trust Execution Environment, que nada mais é do que um hardware à parte. É um processador à parte com um sistema à parte que gera essa criptografia. Então, esse cara, ele está lá em uma camada do sistema que não entra em contato diretamente com os aplicativos, ele se comunica diretamente com uma parte segura do sistema e troca essas chaves até chegar no aplicativo. Ela fica armazenada na parte que é considerada segura. Aqui você tem a parte não segura do aplicativo, a parte do app e essa criptografia e essa senha criptografada ela é armazenada na parte segura do sistema. Então, concluído, por mais que o aplicativo ele seja infectado, ele seja invadido, o que vai acontecer? Essas senhas ficarão preservadas dentro do sistema. Elas não saem do dispositivo. E você pode conferir isso aqui, na documentação do Android. Aqui, sistema Android Keystore. Sistema Android Keystore permite que você, você no caso, o desenvolvedor do aplicativo, armazene chaves criptográficas em container para dificultar a extração do dispositivo. Quando as chaves estão no Keystore, elas podem ser usadas para operações criptográficas, como desbloquear a tela, como desbloquear o aplicativo que você utiliza, acessar o aplicativo que você utiliza, a pasta, a pasta segura que você criou, enfim, e o material deles permanece não exportável. Ou seja, o atacante não consegue exportar e usar essa senha fora do aparelho. Além disso, esse recurso oferece instalação para restringir como e quando as chaves podem ser usadas. Por exemplo, solicitando a autenticação do usuário para usar as chaves ou restringindo o uso das chaves apenas a certos modos criptográficos. Então, tem um monte de regra envolvendo a interação do aplicativo com este armazenamento seguro de senhas. Então, veja, não é algo simples. É possível de ser explorado? É, mas é muito, muito difícil. E mesmo que ele explore, eles falam aqui, mesmo que o cara explore, invasor, ele conseguir explorar o aplicativo, ele não consegue extrair a chave. Prevenção contra extração. As chaves armazenadas no Android Keystore são protegidas contra extração por duas medidas de segurança. As chaves nunca entram no processo de aplicativos, como eu disse. Quando o aplicativo faz operações criptográficas, usando essa chave, um texto simples, o texto criptografado e as mensagens a serem assinadas ou verificadas são alimentados em segundo plano a um processo que está extra ao aplicativo. O material da chave pode estar vinculado ao hardware seguro. Exemplo, ambiente de execução confiável, o TE, que é esse elemento seguro que fica fora do processador. Ele tem um processador à parte. Quando esse recurso é ativado, ela nunca é exposta fora do hardware protegido. Então, elas ficam contidas dentro do hardware protegido. É um hardware à parte que tem dentro do seu dispositivo. Android, iOS e no computador também. Então, não se preocupe. Será que eu consegui explicar aqui? Será que eu consegui esclarecer essa dúvida? Então, não se preocupe. Por quê? Primeiro, vamos voltar aqui para a dúvida. Primeiro, a sua biometria e a sua senha não são acessados pelo aplicativo. E dois, mesmo que o aplicativo seja invadido, ele será contido apenas no aparelho. Ele não conseguirá extrair essa senha porque ela está armazenada de forma criptografada. Agora, ele será capaz de usar, de explorar isso, talvez até mesmo explorar esse keystore, esse armazenamento seguro, para usar as senhas dentro do aparelho. Mas, em aplicativos instalados, e ele não vai conseguir usar isso externamente. O aplicativo, o malware, no caso, o atacante foi lá e invadiu o seu aparelho. E ele quer, digamos que, usar aí essa sua biometria para acessar um monte de contas que você tem em outros aparelhos. Tony invadiu o smartphone, mas quem quer também acessar contas que você tem no computador? Ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir exportar as senhas para o servidor do atacante. O malware não vai conseguir exportar essa senha de forma legível, porque ela está armazenada em um hash criptografado de forma segura dentro do seu dispositivo. Eu dei o meu máximo aqui para explicar por que isso aqui não é possível. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. E por fim, última pergunta aqui. Queria saber a sua opinião sobre proteção avançada de dados do iCloud, que criptografa de ponta a ponta quase todos os dados armazenados por lá. Beleza, vamos falar aí do recurso de criptografia de ponta a ponta do iCloud. Primeiro, o que é criptografia de ponta a ponta? A criptografia de ponta a ponta permite que a informação seja criptografada no remetente e descriptografada no destinatário. Então, as mensagens do WhatsApp, por exemplo, são criptografadas de ponta a ponta por que? É criptografado no seu aparelho e descriptografado no aparelho do indivíduo, utilizando para isso chaves criptográficas. Eu expliquei mais ou menos aqui, é em um corte, mas é algo muito complicado para se explicar e chega de detalhe técnico, né? Mas pensa no seguinte, você manda uma imagem, essa imagem, ela trafega pela internet de forma criptografada e só é descriptografada quando o usuário abre o aplicativo, quando o usuário lá do outro lado abre o aplicativo e lê a mensagem. Bom, a criptografia do iCloud, ela não usava a criptografia de ponta a ponta até 2023, acredita nisso? Sendo que a criptografia de ponta a ponta já existe há mais de uma década. Então, só recentemente é que a Apple resolveu adicionar a criptografia de ponta a ponta por padrão? Não, por padrão não. Só em 2023 é que a Apple passou a oferecer opcionalmente criptografia de ponta a ponta aos seus usuários, tá? E antes tarde do que nunca, ótimo, maravilha. Primeiro, vamos lá, não é oferecido por padrão, primeira coisa. Segundo, que ela não criptografa todos os dados que você armazena no iCloud. E de onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não. Eu tirei isso daqui, ó. Aqui a página de suporte da Apple. Ó, visão geral da segurança de dados do iCloud. O iCloud, hoje, ele oferece dois tipos de proteção. Proteção de dados padrão. Seus dados no iCloud são criptografados e as chaves são armazenadas nos data centers da Apple. Ou seja, eles são criptografados lá no servidor da Apple. Perceba, isso aqui é por padrão, tá? Agora, se você optar pela proteção avançada que eles chamam, nesse caso, aí acontece a criptografia de ponta a ponta, tá? Só que alguns disclaimers aqui. Por que eles não colocam como padrão? Porque é inconveniente e as Big Techs elas fazem o possível para não tornar a vida do usuário trabalhosa, inconveniente. Porque elas têm medo de perder usuários para o concorrente. Então, toda melhoria que as Big Techs fazem, elas ficam nesse dilema entre oferecer segurança, mas manter a conveniência para o usuário. E eu vou te dizer, amigo, segurança e conveniência não combinam. Ou você tem o máximo de segurança que você quer, que você precisa, e abre pouco mão de conforto e conveniência ou continua na conveniência e no conforto, mas abre um pouco mão de segurança. e aí o desafio é encontrar o equilíbrio. O usuário, ele pode se encontrar o equilíbrio sem depender das Big Techs, sem depender da Apple, sem depender da Google, da Microsoft. Agora, ele vai ter que abrir pouco mão desse conforto e conveniência. Se ele quiser mais segurança, se ele não quiser ficar dependente da solução padrão que as Big Techs oferecem, ele vai ter que sair dessa caixinha. Essa caixinha é chamada zona de conforto. confortabilidade. Ele vai ter que sair dessa. Mas veja, a Apple, ela está dizendo isso para você. Olha, se você quiser sair dessa caixinha, essa zona de conforto, eu tenho uma opção aqui para você. Não vou te oferecer por padrão, porque eu acho que você pode não gostar. Pode ser muito inconveniente para você. Por que é inconveniente? Eles explicam aqui. Quando você utiliza este recurso de criptografia de ponta a ponta, chamada proteção avançada de dados, seus dispositivos confiáveis, preste atenção nisso aqui, seus dispositivos confiáveis manterão acesso exclusivo às chaves de criptografia para a maioria dos dados do iCloud, protegendo-os com o uso de criptografia de ponta a ponta. Outros dados protegidos incluem backup do iCloud, fotos, notas e outros. Ou seja, o backup também é protegido com essa criptografia de ponta a ponta. Mas é que eles dizem, ó, mas se você optar por essa opção, os dados criptografados de ponta a ponta podem ser descriptografados apenas no dispositivo confiável, ou dispositivos, mais de um dispositivo confiável, nos quais você iniciou a sessão com o Apple ID. Vai prestando atenção nisso aqui. Ninguém mais consegue acessar seus dados criptografados de ponta a ponta, nem mesmo a Apple, e esses dados permanecem seguros mesmo no caso de violação de dados em nuvem. Só que, se perder acesso à conta, somente você conseguirá recuperar os dados usando o código de acesso ou senha do dispositivo, o contato de recuperação ou chave reserva. Ou seja, caso o usuário, você que tem aí um Apple, não consiga recuperar aí a sua conta, não consiga acesso à sua conta, você vai precisar de outros métodos para recuperar aí o conteúdo que foi criptografado. Então, tem aqui uma inconveniência de que caso você perca o seu aparelho, por exemplo, seu iPhone, e você não lembre mais da sua senha, do seu login e senha, enfim, você não será capaz de recuperar esses dados, serão perdidos completamente. Bom, isso aqui é a perda de conveniência ao ter mais segurança. Mas vamos supor que você escolha aqui essa opção. não, eu me garanto e eu vou conseguir recuperar aqui as minhas coisas, eu vou garantir que eu consiga armazenar aí com segurança meu Apple ID, minha autenticação, minha senha de autenticação, não vou perder, eu me garanto. Será que isso é seguro ou suficiente? Veja, se você pode recuperar isso aqui mediante a um dispositivo confiável ou mediante ao código de acesso ou senha do dispositivo ou contato de recuperação, se você consegue recuperar essa senha através de outras formas, que é conveniente também, isso aqui tudo é conveniência. Dar a opção do usuário recuperar facilmente esse acesso é um perigo, porque esse contato de recuperação, por exemplo, é o seu e-mail, é o e-mail associado à sua conta na iCloud. Mas veja, se a sua conta foi invadida, por exemplo, você digita seu login e senha em um aplicativo, você não sabe se é um aplicativo idôneo ou não, e aí ele rouba as credenciais utilizando o ataque que explora o WebView, por exemplo. Ou então, o Safari, como tem em vários casos. Por exemplo, aqui ó, exemplo, malware rouba senhas, dados de cartões e arquivos de Mac, dispositivos Mac, no dia 28 de 3 de 2023, com aquela criptografia já disponível, com a proteção de dados avançada já disponível pela Apple. Mesmo assim, esse malware ele conseguia extrair aqui esses dados do Mac, em versões, explorando o que? Chips da Intel, é nessa versão aqui do Mac OS, Catalina, para extrair dados do iCloud. Ano passado, recente. Outro aqui, ó, esse aqui, ainda mais recente. Novo malware para Mac rouba múltiplos dados por 500 dólares por mês. Ou seja, os caras vendem malware lá na Dark Web, que é capaz de extrair um monte de dados criptografados aqui, inclusive. Então veja, se esses caras estão conseguindo extrair conteúdo do Mac, é sinal que isso aqui não está bem implementado ainda. Que este recurso, que apesar de ajudar o usuário que quer proteger mesmo de verdade a sua conta, ainda tem vetores de ataque a este método de criptografia. Aqui, ó, 10 do 7, esse recurso já estava disponível. E qual deve ser aqui o vetor de ataque? Categoria de dados e criptografia. Veja, todos os dados que são criptografados utilizando este recurso aqui, ó, de proteção avançada de dados. Quais são os dados? Todos? Não, ó. Ó, aqui nessa coluna você vê tudo que é criptografado de ponta a ponta, né? Você vê que a maioria dos dados são criptografados de ponta a ponta. Isso no recurso avançado, se o usuário optar por utilizar proteção avançada de dados. só que mesmo assim, e-mail do iCloud, contatos e calendário não é protegido por criptografia de ponta a ponta. Por isso que eles falam a maioria dos dados, mas não todos. E o principal, por quê? O e-mail do iCloud, ele permite a recuperação de senha. Só que veja, uma vez que o e-mail não é criptografado, ele fica à mercê, ele fica visível para atacantes. E uma vez que a conta, a sua conta Apple, ela é invadida, ele consegue recuperar a chave de criptografia usando esse recurso aqui avançado de proteção de dados. Então veja como a conveniência mantida pela Apple gera brechas de segurança que permite um atacante realizar um ataque de recuperação de recuperação de conta para extrair e recuperar os dados que, até então, para o usuário, estavam muito seguros criptografados. mas graças a essa má implementação visando manter a conveniência do usuário, acaba tornando esse serviço aqui, essa proteção, com falhas, com brechas, com buracos. Acaba fazendo dela deficiente justamente pelo fato de tentar manter conveniência e segurança ao mesmo tempo. Isso não é possível. Para aumentar a segurança, a Apple teria que sim, teria que educar o usuário. Mas ela não tem tempo para isso. A concorrência está ali do lado e está oferecendo a mesma coisa. Ou melhor, mais conveniência. A Google está oferecendo lá chave de acesso para facilitar a vida do usuário. E aí, como eu disse, se isso é seguro ou não, já é outra história. Então, veja, essa dificuldade em equilibrar segurança com conveniência é o calcanhar de Aquiles das Big Techs. Mas isso aqui não é culpa delas. É culpa do usuário. Isso não é culpa das Big Techs. É culpa sua que está acorrentado à conveniência. Que está algemado à conveniência. Se ela deixa a sua vida mais trabalhosa, se ela deixa a sua vida um pouquinho mais complicada, você vai correr. Você não vai querer usar mais. Você vai parar de usar. Se ela reduz um pouco a sua conveniência e o seu conforto, você vai sair correndo. Então, por isso que ela não oferece por padrão a você proteção avançada. Ela oferece por padrão a proteção que não tem criptografia de ponta a ponta. a proteção que criptografa o conteúdo apenas um servidor da Apple que é vulnerável em vez de criptografia de ponta a ponta por padrão. Porque você, o usuário, se acostumou, se acomodou à conveniência. Então, por isso que ela não vai oferecer isso aqui por padrão a você. Ela vai oferecer de forma opcional. Ela vai estar dando um recado. Para você, o usuário, que quer abrir um pouco mão de conveniência, terá o recurso mais avançado de segurança. Porque eu não quero correr o risco de oferecer isso como padrão para todos os usuários e eu acabar perdendo o cliente. Tocou? Então, esse é o dilema. Muito por conta, por culpa do usuário. E eu sei, eu entendo. Eu já estive no seu lugar. Eu sei como é que é. É duro a vida de ficar abarganhando conveniência com segurança. Você tem outras coisas para fazer. Eu sei, eu entendo. mas não tem que sofrer. Existe uma estratégia por trás do armazenamento seguro, da proteção de dados. Estratégia é essa que eu vou compartilhar com você na jornada de cibersegurança pessoal que vai acontecer no finalzinho deste mês. Então, recomendo que você se inscreva. Se você quiser conhecer o método por trás das estratégias que eu utilizo e meus alunos no meu treinamento do SVD para protegerem seus dados, barganhando o mínimo de conveniência possível, é claro que quanto mais conveniência você barganha, mais seguro você ficará. E lá eu vou te explicar a estratégia por trás disso. Você consegue, finalmente, ter uma vida mais segura no meio digital, navegar de forma segura online e ao mesmo tempo ter um pouco de conforto. É claro que se você prioriza mais conforto, você não terá segurança. Tenha em mente. Isso aí é uma verdade inconveniente de fato, mas é o que é. E os cybercriminosos esperam que você continue acorrentado à conveniência. Beleza? Ó, se você quer ter sua pergunta respondida aqui no Cyberdefe Responde, basta você comentar aqui embaixo dessa live ou então comentar debaixo dos vídeos, tá? Pode comentar debaixo das lives, das cyberlives, aqui dessa live de preferência. Eu vou priorizar quem comentar aqui debaixo, tá? Quem fizer comentários aqui neste vídeo eu vou priorizar. Então é isso. Esse foi mais um Cyberdefe Responde. E eu vejo você no próximo. eu vejo você Obrigado.